Olá, meu nome é Luciana Paixão, sou arquiteta e trabalhei por uma década em escritório de arquitetura, desde antes da minha faculdade. Sou autora do livro O Pequeno Grande Guia de Aprovação de Projetos de Prefeitura e por duas vezes fui vencedora do prêmio de Influenciadores Digitais na categoria Arquitetura e Urbanismo, juntamente com grandes nomes da internet como Evelyn Regle, Fatos Conhecidos, Mega Curioso, Hugo Gloss, Jovem Nerd, Omelete, Manual do Mundo, Felipe Neto, Sensacionalista, Nina Secrets, Hypenis e Paulo Henrique Amorim, entre muitos outros. A minha década, fundei um portal de cursos de arquitetura, com mais de 20 cursos diferentes que ensinam ferramentas para a criação de projetos em AutoCAD, Revit, maquete eletrônica com imagens 3D fotorrealista, utilizando o SketchUp com V-Ray e ainda animações arquitetônicas, usando Lumion e Unreal. E outros projetos, compras de prefeitura, executivos, Promob, instalações pediais e muito mais. As aulas são oferecidas nas opções online ou em DVD e os nossos cursos são destinados inicialmente aos estudantes que nunca tiveram contato com esses programas, desde os primeiros passos até os módulos mais avançados, sempre com foco prático voltado para o mercado de trabalho. Os cursos foram desenvolvidos para os estudantes e profissionais de arquitetura que procuram e ou precisam se atualizar aprendendo rapidamente, com segurança e qualidade, as ferramentas obrigatórias necessárias em nossa área, que infelizmente tem pouco tempo e dinheiro para ingressar em um curso profissional presencial. Ou ainda que desejam complementar o que foi ensinado na sala de aula. Contamos ainda com um grupo tira dúvidas exclusivo para os alunos e, através de um exercício prova, fornecemos uma certificação que poderá ser utilizada como horas complementares para o estágio em sua faculdade. Venha fazer parte dos mais de 27 mil alunos que o nosso portal já ajudou ao longo de suas trajetórias profissionais. Quer saber mais sobre este e outros cursos? É só ler a descrição aqui abaixo. Bons estudos e sucesso! Tchau, tchau! Tchau!